Jolie Lincoln é uma atriz norte-americana. Ela interpretou Ramona Quaimbin Ramona Ibizas, que é a adaptação de 2010 da série de livros de Beverly Cleary. Ela também apareceu nos filmes Oz, The Great Indie Powerful, The Carnage Arim, White House Darn, The Kissing Burf, Le Japon, The Sweet Life of Zack Indie Code, The Act e Slenderman. Seu primeiro comercial foi para a Life Serial. Desde então foi chamada para diversos programas de televisão, tais como CSI, Media, The Sweet Life of Zack Indie Code, Antourage e Jericho. O seu primeiro filme foi Grace, e também dublou personagens para filmes de animação, tais como Horton Hears All e Ice Age, Dawn of the Dinosaures. É mais conhecida por interpretar Brianna em Quarentine e Ramona em Ramona Andy Bezos com a voz de Beatriz Abril. Depois disso, ficaram amigas, mas logo após perderam seus contatos e tiveram que se separar por função da volta de Beatriz ao Brasil. Além disso, participou do videoclipe Ming, de Taylor Swift. Atuou como Christine Perun, no filme The Carnage Arim, fez uma pequena participação em The Dark Night Rises, e fez o papel de Greta Grimley na miniserie de TV Fargo. Também apareceu como Magenta na série The Flash da CW. Faz a adolescente Elie Evans no romance The Kissing Burf, lançado pela Netflix em 11 de maio de 2018, ela se apaixona pelo irmão do melhor amigo, algo proibido pelas regras de amizade criadas por ele desde pequenos. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.